eita pessoal mais um dia de trabalho olha só o nosso serviço de hoje a gente tá aguando as macaxeiras aí vamos limpar ali ó aquela parte do lado de cá que a gente tinha falado né que a gente limpou ali do outro lado agora a gente vai limpar a parte do maracujá aqui a gente tá aguando aqui as macaxeiras para a gente ir para lá já já mas é isso serviço a todo vapor aqui o pé de caioeira o pézinho de caioeira aqui tá bem bonzinho só escapou ele aqui e os outros ficou do outro lado do sítio do antigo ali aí a gente não arrancou mais não deixa eu ir lá porque não pega bem não é o pé de saputi olha aí tá grande e aqui o outro pé de saputi também e agora a gente tem três e aqui tinha sofrido ó mano é magro tinha pegado ele aqui e tinha comido tudo tá todo broiano e a macaxeira aqui ó e crescendo rápido a água tá um pouco daldado aqui mas é porque é da beirada vai dar certo pra aguar aqui e aqui é um pé de manga tem uma camada de mata aí é fundo um buraco que a gente fez aqui ó mas tem mata aí e não tem mais aqui ó olha aí tá crescendo e aqui quando tiver tudo grande fica tudo verde ó fica bonito a gente vai limpar essa parte também aqui é que hoje a gente vai se concentrar aí na beirada nessa ponta aí ó fazer serviço aqui todinho a gente vai limpar aqui tudo para encher de planta ó é um é uma trairinha nova veio dentro do regador então subiu subiu o peixe aqui a gente colocou só uma a não ser que ela estava ovada ela estava ovada e desolou ela era grande pode ter sido eu acho que é porque ela estava ovada que a gente colocou só uma a não ser que subiu também cada dia que passa está ficando mais bonito aqui e vai ficar pessoal que agora a gente vai se dedicar aqui na plantação vocês vão ver a diferença aí agora eu dou uns tempos aqui para ser investido na plantação e agora a gente vai começar a limpar aqui essa parte limpando tudo descobri aqui o mato cobriu tudo aqui é macaxeira macaxeira pernambuco diferente né tem muito né na beira d'água tem também peraí mamão aqui caiu olha no tronco a rio aqui porque brejou mamão não gosta de brejado não era bonito esse pé de mamão aqui tirou muito mamão dele vingador viu aqui aí aqui a gente vai arrancar essas macaxeiras tudo porque ela está tudo brocada né tem que arrancar todinho está tudo brejado aqui aí vamos arrancando aqui é a parte que broiou ainda né pai vamos arrancar aqui ó aqui tem umas raízes nela isso daí está a pontada dele já pode deixar dá pode deixar aí vamos lá né vamos por aqui por esse outro lado também vamos lá 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 vem lá Vou dar isso aqui pra ir antes de juntar a cobra, né? Tá bom. Olha só a diferença que tá ficando, pessoal. Aí. Tirar esse mato aqui também. E pôr o dono aqui o maracujá. Pra ficar no jeito. Limpar do outro lado aí também, ainda tem esse mato aí. Mas aqui tá ficando tudo limpo, ó. Até lá embaixo ali tá limpo. Só falta tirar esse mato aqui e levar pra ali, pra cima. A terra fica toda limpa. Mas é isso. Vamos na frente aqui. Vamos. Agora vai dar certo. Deitar todinha aqui. E dedicar aqui essa área molhada. A área muito boa, produtiva. E aí Vamos lá. Olha só como é que está ficando aqui. Limpando aqui essa parte agora. Para a gente juntar o bagaço. Mato para cá. Pé de goiaba. Bem verdinha. E aqui. Todo podado. Poder os gai dele todinho. Do maracujá. Olha. A diferença. Ainda tem esse pedacinho para a gente limpar também. Para cá também. Vamos fazendo o serviço aqui. E ver o que a gente faz hoje. Olha aqui. Esse mato a gente vai arrastar todinho também. Esse mato a gente vai limpar também aqui. Aqui a gente não tinha limpado. Para ficar todo desse jeito. O maracujá. Teve um que caiu ali. Todo podado agora. Ele agora vai produzir mais. Olha. Olha só. E olha só. Esse daqui. Está mudando de cor. Esse daqui caiu. Aí tem esse daqui também A gente bateu aqui Ele acabou caindo Agora vai florir de novo E produzir mais Aqui é grande Aqui outro Também desse Daqui eu não tinha visto ainda não Tava aqui descido aqui dentro do mato Aí tava escondido Mas olha só Diferença boa aqui E antes da gente ir A gente vai tirar aqui os mamão Até onde vês Aproveitar e tirar eles Os passarinhos aí fica tudo beliscando Continuar aqui Limpar e arrastar o mato pra cá Todo limpo ali pra baixo Só falta uma partezinha do mato ali na macaxeira Aquela parte lá embaixo Aquela parte ali também a gente vai limpar A macaxeira aí tá pulpa Tá boa não Tá podre Apodrece A gente vai ver Tem umas que a gente arrancar aí Pra liberar o espaço Vamos deixar pra depois Vamos fazer esse serviço aqui Não dá pra fazer tudo de uma vez Tem que fazer devagarinho E aqui a gente já usou roçadeira Tem que ser limpando assim mesmo Porque aqui é pra plantar Onde é pra plantar tem que ser limpo na enxada Agora tem canto aqui que é na roçadeira mesmo Roçadeira tem sido muito útil A gente fez muito serviço nela aqui no sítio Roçou ao redor da cerca todinho né Maicon É É Vai servir demais Vai servir aqui todinho pra roçadeira mesmo É Parede lá Tudo né Todinho Pra ir todinho aí também Ao redor da casa É E vai servir demais Agora nesse serviço aqui A gente tem que ser na enxada mesmo Aqui fica sofrinho né É Porque roçando fica Tinha muita gente perguntando Cadê a roçadeira É porque esse serviço aqui Tem que ser na enxada né Mas tem muito serviço pra roçadeira E a gente agradece demais Pelo carinho de nos enviar o presente né Presente e tanto né É um grande presente aqui pro sítio Que é muito útil mesmo Tem nos ajudado muito né Principalmente na correria que a gente tava aí A gente roçou tudo aí Roçou a estrada lá Roçou a parede do açude Roçou aqui também Que aqui tudo foi roçado a primeira vez Mas só que agora A gente tem que fazer assim mesmo Né Tem que limpar na enxada Que aqui ó Foi roçado na roçadeira até ali ó Tudo embaixo aqui ó Do lado do outro da cerca também Ali pra cima Nas bananeiras aqui ó E a gente tá limpando aí A área das bananeiras Sem ser na roçadeira Por conta que a gente vai plantar Se não fosse Já era o suficiente a roçadeira Mas aí pra não ficar ponta de toco né A gente tá fazendo assim Limpando Porque fica limpo Realmente assim na enxada Agora pra controlar o mato Pra fazer as limpezas aqui Que precisa Sem ter que ir pra plantar Realmente é só o ouro Viu Esse mato aqui é bom de ventar Ele vai pregando aqui embaixo O pessoal tava perguntando Qual é o nome desse mato aqui Aqui é conhecido como Cabeça de véi né Cabeça de véi Cabeça de véi Mariana Mariana também É dois nomes que esse mato é conhecido pessoal Cabeça de véi E Mariana também Ele tem uma florzinha miudinha E as abelhas gostam demais Ó O pessoal tava querendo saber Esse mato aqui Tem rosto Tem esse lado Tem esse outro lado também Tem rirona É rosto É rosto É rosto É rosto É rosto É Cada copo O pessoal chama o nome diferente Ele é bom dia limpar Olha o jeito dele Olha só como é que é Ele é bom dia É verdade, é bom de virar. É verdade, é bom. É verdade, é bom. 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 Esse outro aí, ó. aqui, ó. O mato, né? Ó. Agora a visão. Muito serviço feito, ó. Fica bem diferente, ó. Cortei aqui, ó. As palha seca. Da bananeira. Agora sim. Tá ficando do jeito que a gente queria. Olha. Só ficou essa ponta aí, ó. Esse pedaço aí que a gente vai limpar. A gente vai tirar um mamão aí, ó. Então, de vez, nosso passarinho estraga. Será que pega? Cuidado com a cabeça. Ah. Aí vamos limpar aqui também, ó. Deixar pra limpar depois. Aí. Hoje não vai dar certo pra gente limpar aqui, mas o serviço que a gente fez hoje, ó. Bastante, viu. Aqui, ó. Como é que ficou. Até lá onde era a macaxeira. Opa. Cuidado. Foi dois, ó. É um perigo. E é pesado, né? É. Olha aí. Cuidado com a cabeça. É maior. É maior isso daí. Tem algum aí, pai? Do outro lado. Opa. Olha. É grande. Aqui é grande, viu. Três, ó. Aqui. Tem outra aí, pai? Tem uns pequenininhos ali. Hum? Tá verde. Desse daí. É o maior que tem. É. Tá verde ainda. Esse aqui? Hum. Não. Tão verde também ainda. Mas esse outro aí atrás de ti tem, ó. Olha aí. Já tá pintando aí. A gente fala, ó. É de verde. Desse jeito aí. É. Tá de vez esse daí. Esse daqui de cá, ó. É. Esse, né? É. Aqui? Uhum. É. 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 Os outros estão verdes. Pé de goiaba. Uhum. Os galhos secos, né? Uhum. É. É. Aumenta. Aumenta. Aqui estão tudo verdes, ó. Ó. Agora esse aqui é grande, viu? É o maior que a gente tem aqui. Esse mamão é bem doce mesmo. Muito bom. Ó. Ainda tem muito. Aqui lá riu. Olha aí. Machiste pra gente plantar depois. Ele seca no sol, né? Muito bom. A gente vai plantar ali na parte que é molhada, ó. Ali embaixo dá certo. A gente vai ajeitar um cantinho lá. Meu Deus. Eu acho muito bom. É. Dá certo. Não produz muito, viu? É. Pra ir lá. Então, ficando bem verdinho mesmo lá. A gente plantou umas covas lá. Mas é isso. A gente vai limpar aqui essa área também, ó. Faltou só essa pontinha aqui. Pequena, ó. Tem pouco aqui mesmo aqui. Aí depois a gente vai limpar aqui também esses aguapé aí. Aqui é a antiga cacimba, ó. Ali em cima tem outra. São três, né? Outra aqui pra baixo. Aí é funda. Aí olha aqui esse aguapé aqui. Ó. Tem muito desse daqui. Aqui a gente vai limpar tudo também. Olha que tá lindo. Tudo produzindo. muito cacho mesmo aqui de banana. Ó. Todas tem um cacho aí. E as que não tem estão soltando. E a água aqui, ó. Direto descendo aqui a revência do açude. Aí vai pro nosso e o nosso despacho lá embaixo no sangrador dele. Agora ficou bom, viu? Aí essa mangueira aqui a gente vai levar lá pra cima. Onde vai fazer a área irrigada, né? Que aqui a gente agou mesmo aqui no regador. Que é pertinho, ó. Tem água. Aí dá certo. E não tem como colocar a caixa pra cá, né? E já tem planta aqui. A gente vai aumentar mais aí. Esse mato aqui a gente vai deixar enxugar pra gente tirar daqui que tá moiado. Aqui já tá enxuto. Não pode tirar aqui um mato também. Colocar pra ali. E a cana aí dentro d'água, viu? Olha só. Olha só. Guerreira. Guerreira mesmo, viu? Cara, é molhada aqui, ó. É grande. Plantando aqui produz o ano todinho. Marmeleira. Marmeleira. Marmeleira aqui com a folha todinha. Mufumo tá caindo também. A trepadeira... É. É. Agora viu o Valegre, ó. Trepadeira aí, ó. Que a gente fala aqui. É verde o ano todinho. E Juazeiro. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. A gente agradece demais de coração a cada um de vocês, né? Que sempre estão aqui acompanhando. A gente agradece demais. E o abraço de hoje vai pra Jacira, de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Muito obrigado por acompanhar a gente. A gente agradece demais. Cristina Queiroz e seu esposo, Fernando Queiroz, é do Rio de Janeiro. Acompanha a gente há dois anos. Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe a gente. Fica muito feliz por sempre acompanhar a gente, né? Desde o antigo sítio que acompanha a gente. Muito obrigado mesmo. Se sinta abraçado por nós. Jonas e Irene. Muito obrigado por acompanhar a gente também. A gente agradece demais. Que Deus abençoe. Benilda Lima, de Maceió, Alagoas. Muito obrigado por acompanhar a gente também. A gente agradece demais. Se sinta abraçado por nós. Antônio Monteiro, de Vitória da Conquista, em Bahia. Muito obrigado por acompanhar a gente. A gente agradece demais. Que Deus abençoe, tá bom? E para quem a gente não mandou um abraço por nome. Se sinta abraçado por mim, pelo meu pai, pela nossa família. Por todos nós aqui, né? Seria muito bom a gente poder falar o nome de todo mundo, né? E agradecer aqui. Mas não tem como, né? Mas muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Um abraço para todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade. Deus abençoe vocês todos. É isso aí, pessoal. Deixa o like. Ajuda o canal a crescer. E vamos que vamos. Tchau para todos vocês. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.